Boa noite, Marina. Olá a você que nos acompanha pelas redes sociais. A gente vem chegando com as informações agrícolas. Ontem, nesta terça-feira, estivemos em Não Metoque, participando da Feira Expo Direto Cotrijal. Mais uma grande edição, a vigésima primeira edição, onde trouxe muitas e inúmeras novidades. Entre os destaques, a gente traz aí a questão de debates e discussões que tiveram nesta grande feira. Entre esses destaques aí, está sobre as tomadas de decisões corretas na lavoura. Ou até, inclusive, antes de entrar nessa lavoura aí, a saber como manusear ela, o manejo correto do solo, inclusive. Foi um dos destaques que a gente esteve acompanhando algumas palestras junto a uma das empresas lá na Expo Direto. Foi a questão do manejo adequado do solo. Como manusear o solo, de onde tira as riquezas, uma questão muito importante. Esteve participando o professor e pesquisador Telmo Amado e também o professor Elmar Floss. Nomes referenciais aí na questão do agronegócio e na questão de pesquisas do solo e também em lavouras. Destaque principal também para a Arena Agrodigital. Fator importante aí na questão digital do agronegócio. O agro 4.0 foi uma questão muito importante também que estivemos acompanhando na última terça-feira, no dia de ontem, lá no município de Nometoque. A Expo Direto acontece até sexta-feira e já tem um grande público participando do evento. Muitas pessoas envolvidas na feira e certamente terá grandes números satisfatórios nessa questão. Sexta-feira a gente retorna com novas informações aqui na programação da Lagoa TV. Muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas envolvidas.